Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero fazer um anúncio muito especial que eu acho que você vai gostar Tá vendo aqui, ó, esse desenho, ó? Isto! Esse desenho vai ser o logo do meu curso Meu curso se chama Método Prático de Acordeon Eu reparei que tem muita gente que tem dificuldade de falar esse nome de decorar que tá no curso faz tempo, né? Tem as pessoas da minha equipe que trabalham comigo, às vezes ficam meio perdidas Como é que chama mesmo? É método... Puxa vida, tem uma coisa errada Então eu pensei, como que eu posso encontrar um nome novo um nome que também represente aquilo que eu sou aquilo que os meus alunos são também algo que possa me ligar com meus alunos mais, assim, né? E seja fácil de lembrar Então, a partir desse logo aqui, ó, que a minha esposa me ajudou Então, assim, ouçam as mulheres porque elas são muito sábias e ela me ajudou a chegar nessa ideia, nessa concepção Aí eu mandei pra uma pessoa fazer, que ficou lindo, né? E é o Apaixonados por Acordeon Então esse vai ser o nome desse novo curso, né? Que é o curso antigo Só que ainda assim ele está sendo reformulado Eu gosto tanto desse curso, né? Posso dizer isso? Eu sou apaixonada por ele Porque muitas pessoas aprendendo, se desenvolvendo Centenas de pessoas E agora fizemos um grupo no WhatsApp Que se chama Apaixonados por Acordeon E no Facebook também Que as pessoas estão ali conversando, assim, apaixonadamente Então o sono foi muito bem-vindo, assim Ele encaixou como uma luva Eu fiquei muito feliz com ele E esse logo é bonito, né? Eu gostei dele Então, assim, vou querer fazer camiseta com ele Fazer caneca pra eu ter aqui dele De tão interessante que é E me deixou animado até pra poder motivar mais o curso Motivar meus alunos Eu vejo eles também mais motivados por isso Porque colou uma identidade bem bacana Então, convido a você a conhecer esse curso Apaixonados por Acordeon Pra ver, entender como é que ele funciona E quem sabe fazer parte desse grupo de alunos Também todos apaixonados por Acordeon Assim como eu também Um grande abraço Espero que tenha gostado desse logo Me deixa, aliás, deixa um comentário aqui embaixo O que você achou desse logo, né? O que você sente Você também é apaixonado por Acordeon, né? E fale algo Vou gostar muito de saber Um grande abraço E até o próximo vídeo